Que coisa feia em seu padre, logo o senhor que é de esquerda, o amor aos pobres, os desassistidos, pela diversidade, distribuidor de comida Quando aqueles vídeos horrorosos surgiram, e isso tem tempo, a esquerda inteira não acreditou Ah, e saia montagem, na época nem se falava em inteligência artificial, isso é curso dos bolsonaristas malvadões E agora que a perícia confirmou que o vídeo é verdadeiro, vai fazer o que? Vai dizer o que? E não é só o padre que tem que se explicar não, todos que apoiaram o padre abertamente tem que se explicar também Tem a turma da esquerda, tem os jornalistas lulistas, servindo ou tentando servir de palco para o padre Tem até membro do Supremo garantindo apoio ao padre, dizendo que vai intervir politicamente Um juiz do Supremo que tem a obrigação constitucional de ser imparcial, neutro, impessoal, querendo interferir politicamente E não foi só uma perícia não, duas perícias já foram feitas e confirmaram a veracidade do vídeo Você não faz ideia de quanta gente apoiou esse padre dos vídeos Se você tem estômago forte e capacidade de superar os surdos políticos, continue vendo o vídeo O padre Júlio Lancelotti que se diz cristão é pregador da teologia da libertação Aquela teologia que se diz cristã, mas é muito mais ideologicamente de esquerda do que cristão realmente O cristão prega o amor ao próximo, independente de ideologia política O cristão prega a divisão dos bens, apenas prega, deixa o livre-arbítrio acima de tudo Já o esquerdista comunista, ele obriga a divisão de bens Não existe livre-arbítrio, liberdade, ou seja, a esquerda socialista nada tem a ver com cristianismo Só para você ter uma ideia, o padre Júlio Lancelotti é um crítico ferrenho de João Paulo II Que ajudou a acabar com o comunismo no mundo Já esse Papa atual, assumidamente de esquerda, só recebe presidente de esquerda Ele se dá muito bem Aliás, o Papa declara todo apoio a Júlio Lancelotti Então o Papa Francisco está na hora de se explicar por que você apoia um padre desse, viu? Eu acho que ele vai apoiar Ele não está pouco se lixando para o que o padre Júlio Lancelotti fez Para o Papa Francisco, o que importa é que ele é de esquerda É igual os educadores brasileiros que seguem Paulo Freire Estão um pouco se lixando para o que Paulo Freire pensa da educação O apoio ao Paulo Freire se deve ao que o Paulo Freire realmente era Um político É por isso que todo professor é de esquerda Por causa do político Paulo Freire O padre desses vídeos horrorosos ficou bastante em evidência algumas semanas atrás Quando começou a guerra de Israel contra os terroristas do Hamas Ele já apareceu chamando Israel de Estado Assassino Que é isso, padre? Antissemitismo não combina com o cristianismo Ele fala de Israel, mas claro que ele não fala das vítimas do Hamas Aí foi silêncio total Mostrando que de padre ele não tem nada De cristão não tem nada Ele é um político Um padre tão político como esse Não é à toa que ele é fã de Lula Nós conseguimos voltar ao Palácio do Planalto Nós lutamos muito para te eleger, presidente Para que o senhor, voltando ao Palácio do Planalto Os pobres, os moradores de rua, as mulheres, os LGBT, os indígenas As religiões de matriz africana Os sem religião Os que lutam pela dignidade humana Pudessem voltar a esse Palácio A velha narrativa vazia da esquerda Que não tem nada de realidade Mas é um padre esquerdista Não importa o que ele fez O que ele é acusado de fazer O que importa é que ele é de esquerda Vai ganhar uma medalha por isso Eu queria ver muito a cara de Lula De Flávio Dino Depois de ver essa notícia Sobre os vidros serem reais Se bem que a esquerda não liga pra verdade Eles vão dar um jeito de dizer Que essa perícia aí não valeu Só vale depois que Alexandre de Moraes aprova É, meu amigo Essa turminha da pesada Já criaram até lei Com o nome Júlio Lancelotti Esse padre é uma verdadeira estrela Com a turma da esquerda Até Glaze Hoffman espalhou uma fake news Da revista Fórum Acusando um cara da direita Homem que publicou vídeo falso Contra o padre Júlio Lancelotti Participou de atos golpistas Mas o tal homem respondeu Ué, por que será que Glaze, amante Da lista da Aldebrecht Apagou calúnia que fez contra mim No Instagram Será que foi porque eu estava Milhares de quilômetros de Brasília No dia 8 de janeiro E tem como provar Porque o vídeo do padre safado É verdadeiro E dois peritos com várias experiências Já comprovaram Ou Alexandre de Moraes Fake news aí da revista Fórum Glaze Hoffman Vai entrar aí no inquérito das fake news Não, é só pra direita, não é? A esquerda inteira Defendendo o padre dos vídeos Haddad MST Silvio Almeida Silvio Almeida dos direitos humanos Até que apareceram os isentões do MBL Às vezes eles acertam uma dentro Pra lacrar com a CPI do padre dos vídeos A esquerda inteira entrou em povorosa com essa CPI A imprensa lulista mais radical Como a revista Fórum ou a Globo News Já entrou pra tentar inocentar o padre A revista Fórum chegou a contratar um perito Pra tentar livrar o padre Mas como você vai ver daqui a pouco Essa perícia já foi desmentida de forma humilhante Já a Globo News foi mais cuidadosa Já foi mais pelo lado emocional Manipulador Pra tentar mostrar o trabalho que o padre faz O trabalho santo do padre É o padre que ajuda os pobres Na tuzanera e deu espaço para o padre falar na Globo News A Globo fez questão de mostrar a denúncia Contra o vereador de São Paulo Que pautou a CPI E teve a turminha da milícia digital Que se prontificou a defender o padre nas redes sociais A esquerda está enlouquecida Querendo dar um jeito de calar a direita de qualquer jeito É por isso que eu acho que eles vão mesmo culpar a perícia Sempre, jamais vão denunciar um companheiro Eles vão dizer que o único perito de verdade aí É o perito fajuto da revista Fórum Por isso que eu trouxe aqui a perita Jaqueline Tirotti Pra esclarecer tudo pra gente Eu me chamo Jaqueline Tirotti Sou perita em audiovisual E meu escritório teve a solicitação Do vereador Rubens Nunes Afim de verificar a veracidade do vídeo Do padre Lancelotti Então foi feito o parecer técnico Que será esmiuçado a seguir Vários frames O vídeo foi dividido em todos os frames existentes Pra demonstrar se havia ou não Alteração, utilização de deepfake Entre outras inteligências artificiais O arquivo e o vídeo foram examinados Então o vídeo foi dividido em cada quadro Que constitui o vídeo Foram mais de 2 mil quadros Todos esses 2 mil quadros foram examinados E estão no parecer técnico pericial No parecer técnico foi feita a análise prosopográfica Afim de identificar o sujeito que aparece no vídeo E os objetos que aparecem no vídeo Conforme serão demonstrados a seguir À esquerda as imagens padrões E à direita a questionada Demonstrando aqui ter o mesmo vinco Na orelha A convergência quanto às marcas de expressão O nariz, o queixo Apesar da incrível semelhança Ainda haveria a possibilidade de ser suscitada A utilização de inteligência artificial Deepfake Assim a perícia visualizou também a mobília Ou seja, elementos que dificilmente Uma inteligência artificial Uma deepfake utilizariam A pulseira que aparece no vídeo Corresponde à pulseira que o padre utilizava à época Durante o vídeo também aparece esse altar Em que é possível verificar uma santa E o menino Jesus de Praga A santa que aparece no vídeo Corresponde à santa que foi postada no Instagram do padre O menino Jesus de Praga também corresponde Também foi postado no Instagram do padre Os óculos também correspondem aos óculos utilizados pelo padre Todos esses elementos em conjunto Afastam a utilização de inteligência artificial Ao contrário das evidências demonstradas no parecer do meu escritório A revista Fórum contratou um parecer que diz o contrário Diz que seria uma deepfake Porém, eu analisei esse parecer também No parecer da Fórum não há o hash do vídeo Ou seja, não é possível identificar esse vídeo que foi periciado O perito da Fórum utiliza deepfake para demonstrar a semelhança Porém, a montagem feita não se assemelha nem ao padre e nem ao ator hollywoodiano Ou seja, demonstrando que uma deepfake deixaria rastros Outra alegação inexata do parecer é a utilização de filtro gaussiano Que ele alega ter sido utilizado no vídeo para esconder o deepfake Porém, não corresponde com a verdade O que acontece? Eu vi frame por frame Afim de verificar se havia um filtro em todo o vídeo E não O que tem são alguns momentos em que há uma mudança rápida do indivíduo E assim a imagem fica borrada em razão da velocidade Assim sendo, é possível identificar o indivíduo Como sendo o padre Júlio Lancelotti Afastando a utilização de deepfake Através do mobiliário, de várias características Que dificilmente seriam reproduzidas Principalmente à época desse vídeo Aí, a análise da perícia vai dizer o quê? Sendo que, para a direita, a gente não acreditaria numa perícia do STF Que é um órgão político de esquerda Muito menos na perícia da revista Fórum Que é um veículo de informação comunista, socialista Financiado por Jorge Soros Mas ainda assim, a parte mais grave disso tudo É a intromissão de Moraes E segundo o próprio padre Alexandre de Moraes vai dar apoio político para ele O que é que o padreco disse? Ontem à noite, o ministro Alexandre de Moraes me ligou Eu fiquei muito sensibilizado com essa ligação Ele manifestou solidariedade, apoio Porque eu conheço o ministro Alexandre de Moraes Há mais de 30 anos Desde o seu trabalho aqui em São Paulo Diga-me com quem andas e eu te direi quem és Ele, Moraes, diz que está juntando todas as informações E para isso também ia conversar com o presidente da Câmara Municipal de São Paulo Para quê? Para livrar o padre dos vídeos de qualquer julgamento, de qualquer investigação Esse é o nível da nossa Corte Suprema E o interessante é que muitos vereadores que participaram da CPI Tiraram sua assinatura, tiraram sua presença Sabe-se lá por medo ou pressão É o judiciário interferindo nas decisões políticas de uma cidade ou município do estado de São Paulo Isso pode? Na democracia relativa do Brasil? Pode Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book Ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília Os três poderes, o que fazem os deputados Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII Influenciou o nascimento do comunismo no século XIX Como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX E como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político E ganhar muitos votos A custa das causas das minorias É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos Não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book